Galera, voltamos e, bom, súmula 625 na nossa tela. A gente já vem trabalhando essas orientações jurisprudenciais sobre o mandado de segurança e agora, em especial, trabalhar a súmula 625, uma súmula rápida, bem tranquila. Ela diz pra gente o seguinte, ó, controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. O que a gente tem aqui pra desfrutar? É lembrar que em vários dispositivos da Constituição nós iremos encontrar controvérsias, divergências interpretativas ou até mesmo jurisprudenciais, determinados tribunais entendendo de uma forma, juízes entendendo de outra forma, aqueles dispositivos condicionais que são complexos, que muitas vezes, inclusive, em decorrência da quantidade de divergência e de julgados com decisões diferentes, né, acabam sendo sumulados. Acaba que o tribunal competente pra interpretar aquele determinado dispositivo, aquela lei ou até mesmo a Constituição, e nesse caso seria, em se tratando de um dispositivo constitucional, porque estamos falando da utilização do mandado de segurança, estamos tratando de um remédio constitucional que busca, obviamente, tutelar direito fundamental, então, necessariamente, esse dispositivo discute algo que está previsto no texto constitucional, ou versa, é um dispositivo da Constituição, e aqui a gente encontra que uma eventual controvérsia, divergência sobre tal matéria, não vai impedir a concessão do mandado de segurança. O que significa isso? Aqui a gente não leva em consideração a controvérsia, o assunto ser controvertido. O que nos importa nesse momento é, se há um direito líquido e certo assegurado na Constituição, e ainda que haja uma controvérsia sobre questões que envolvam esse direito, se eu consigo demonstrar de maneira líquida, certa, clara, objetiva, direta, de plano, provas que evidenciem uma atuação arbitrária, sem justa causa, ilegal da administração, ofendendo o meu direito fundamental. Se eu consigo demonstrar de maneira nítida que houve uma ofensa, um cerceamento inconveniente, arbitrário, abusivo do meu direito, está ali a possibilidade, sim, de se ter uma decisão concessiva em sede de mandado de segurança. Não importa se o assunto é controvertido. O que nos importa é a possibilidade e a necessidade, melhor assim dizer, de comprovação de plano da violação do direito do judiciário. Havendo essa demonstração, o judiciário será, sim, competente em conceder à segurança aquele que a pleiteou. Então, uma eventual controvérsia não vai fazer com que o maestrado simplesmente se exima e diga não, não, isso aqui eu não discuto, isso aqui eu não julgo porque o assunto é controvertido. A súmula vem justamente para definir, interpretar, pacificar a ótica. Controvérsia não afasta a possibilidade da utilização do remédio. Algo muito simples, tranquilo. E aí a gente tem uma outra súmula aqui, a súmula 624, até coloquei em uma ordem inversa, né, 624, diz que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente mandato de segurança contra atos de outros tribunais. Bom, aqui eu coloco como súmula, né, mais uma súmula que é bem pacificada com a Constituição de 1988. Essa súmula, ela é inclusive pretérita à Constituição, porque a primeira lei que regulamentou o mandato de segurança, uma lei de 1951, gente, para vocês terem ideia, né. O mandato de segurança é um remédio bem antigo no Brasil, que chega no Brasil, ele surge no nosso ordenamento jurídico em 1926. E aí várias foram as orientações jurisprudenciais circundando esse remédio. E aqui eu quero que você guarde uma máxima, tá, sempre quando for impetração de um habeasdata ou até mesmo um mandato de segurança, que é o nosso remédio, habeasdata, mandado de segurança contra ato de tribunal, e aqui eu tô falando de tribunal de judiciário, tá, gente, não tô falando de tribunal de contas, tribunais ou tribunais do judiciário. Sempre quando dá impetração de mandado de segurança ou habeasdata, contra ato de tribunais, segunda instância, tribunais superiores, você vai sempre impetrar esse mandado de segurança no próprio tribunal. O Arthur não entendi muito bem. É isso aqui, ó. Se você deseja impetrar um mandato de segurança contra ato do TRF quarta região, você vai impetrar no próprio TRF quarta região. Não, não, eu desejo impetrar um habeasdata contra ato do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Você vai impetrar no próprio STJ. Sempre quando desses dois remédios, sendo impetrados contra ato de tribunal, você vai impetrar no próprio tribunal. Isso você consegue retirar da leitura de alguns dispositivos. Artigo 102, inciso 1º, a linha B, B de dado. Artigo 105, inciso 1º, a linha C, casa. Você também pode analisar o artigo 108, inciso 1º, a linha B. Dá um confere. Em todos esses dispositivos citados por mim, 102, inciso 1º, dado. 105, inciso 1º, casa. 108, inciso 1º, bola. Você vai perceber, sempre quando dá impetração desses dois remédios, habeasdata, mandado de segurança, contra ato de tribunal, você impetra no próprio tribunal. Você vai guardar isso como um mantra na sua vida. Habeasdata, mandado de segurança, contra ato de tribunal, ficam no tribunal. Contra ato de tribunal, ficam no tribunal. Aí eu vou só aproveitar e te contar o negócio. Se for um habeas corpus contra ato de tribunal, se for um habeas corpus contra ato de tribunal, aí vai subir. O habeas corpus sobe. Esses outros dois remédios, habeasdata, mandado de segurança, ficam. O habeas corpus sobe. Eu não entendi esse lance do habeas corpus subir. Descontar. Você deseja impetrar um habeas corpus contra ato de TRF. Deixa eu botar aqui, TRF. TRF. Você vai impetrar no STJ. O órgão imediatamente acima. Habeas corpus. O habeas corpus sobe. Se a minha pretensão é impetrar um habeas corpus contra ato do STJ, você sobe. Aí você vai para o STF. Gente, o mantra é esse aqui. Guarda isso aqui. Deixa eu jogar até a bateria, tá? Para você guardar esse detalhe. Olha aqui, ó. MS-HD contra ato de TRF. Então, esses dois ficam no próprio tribunal. Legal? Mas se for habeas corpus contra ato de TRF, aí você vai lançar o sobe. Ok? Esses dois primeiros ficam. Esse último sobe. Isso é o mantra. Isso você vai ter que guardar para você. E, de novo, isso aqui nos ajuda, nos auxilia quando tratando de tribunal. Quando nós começarmos a estudar o poder judiciário, aí eu vou te mostrar várias outras incidências de utilização desse nosso remédio. Mas, por enquanto, essas duas informações importantíssimas. Vamos avançar, porque tem mais detalhe para a gente poder discutir aqui. Súmula, deixa eu ver, 430. Deixa eu apagar isso tudo aqui, para que você consiga ter uma visão exata daquilo que eu estou querendo te mostrar. 430. O que nós temos? Olha aqui. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandato de segurança. Por exemplo, eu tenho uma violação a um direito líquido e certo. Ela ocorreu na esfera administrativa. A violação ocorreu, eu já começo a contar aquele tal do prazo decadencial que a gente conhece, 120 dias. Só que eu peço uma reconsideração na via administrativa. Antes de impetrar o mandato de segurança, eu vou lá e troco uma ideia com a administração. Poxa, administração, tem como resolver isso aí? Vamos evitar esse problema? Pô, não estou querendo provocar o judiciário, não estou querendo impetrar o mandato de segurança. Tem como? E aí, eles vão ver aqui, vão ver aqui. Mas e se vão ver aqui, está demorando 10 dias, 11 dias, 15 dias e nada. E aí, quando lá na frente, eles dizem, não, olha, não vai dar para fazer aquilo que você pediu, não. Já passou o meu prazo, prazo para impetração do mandato de segurança. E aí, será que quando eu pedir por essa reconsideração, eles interromperam o prazo? Não, gente, o prazo continua correndo. Justamente o que você acabou de ler aqui, olha ali. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandato de segurança. Se eu estou pedindo ali a reconsideração e estou percebendo que não vai dar certo, eu tenho que ficar esperto no meu prazo. Porque ele não foi paralisado, ele não foi interrompido a partir do momento que eu pedi por uma reconsideração. Eu pedi aquela minha tentativa de solucionar o problema na vaselina, na maciota. Não, não parou não. Não, ó, 430 é importante. Para mim, a súmula 266 é uma das mais interessantes. E ela é bem cobrada, né? Ela vira e mexe, está presente em questão. Olha aqui, ó. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Cara, muita gente lê várias vezes, já ouviu várias vezes essa súmula 266 e não consegue genuinamente entender o que ela está querendo demonstrar para a gente. O que ela efetivamente diz em se tratando desse lei em tese. Deixa eu jogar a telinha aqui. Vamos imaginar o seguinte. Olha aqui, ó. Que em um determinado momento surgiu essa lei. E essa lei, ela já se mostra literalmente lesiva a um direito líquido e certo. Que não é amparado pelo habeas corpus, tampouco pelo habeas d'água. Então eu já sei que o remédio, eventualmente, a ser pensado em algum tipo de violação que decorra dessa lei, é mandado de segurança. Tamo junto. A lei acabou de nascer, gente. A lei nasceu na semana passada. E aí, essa semana, percebendo você, na leitura da lei, que essa lei realmente ofende um direito líquido e certo, contraria um direito líquido e certo, viola um direito líquido e certo, você já deseja impetrar um mandado de segurança contra a lei. Cabe? Cabe? A resposta é, em regra geral, não, gente. Porque, perceba, se a tua pretensão é impetrar um mandado de segurança contra a lei, quem seria o réu? Quem seria a autoridade coatora? Tu já parou pra pensar? A autoridade coatora aqui seria, por exemplo, o judiciário? Melhor, nem o judiciário. O judiciário é onde você vai impetrar o mandado de segurança. Seria o poder legislativo que fez nascer a lei? Mesa da Câmara? Mesa do Senado? Sei lá. Ou até mesmo também incluir o presidente da república? Porque vamos imaginar que nessa história, o projeto de lei aprovado nas duas casas, passou pela aprovação do presidente, sanção, aí você bota todo mundo junto ali, o Paulo Passivo, lites, consórcio, as mesas das casas legislativas, o poder legislativo federal, mas o presidente... Gente, não dá. Não dá. Não dá pra usar o mandado de segurança contra a lei em tese. Como é que você vai pensar em usar o mandado de segurança? Primeiro, você tem que lembrar de uma coisa. A administração só faz aquilo que a lei autoriza. Então, se a lei está permitindo ações do poder público que se mostram atentatórias, violam um direito líquido e certo, você vai ter que esperar a administração exteriorizar essa lei por meio de um ato. E o administrador ou aquele agente vai ter que usar a lei, editar um ato com base nessa lei. Esse ato vai atingir o seu direito. Concordam comigo? Esse ato, com base na lei, que nasceu ruim, vai atingir o teu direito. Então, o teu mandado de segurança, ele deve ser impetrado contra o ato da autoridade que, usando da lei, atingiu um direito líquido e certo. Contra a lei não vai rolar o mandado de segurança, e sim contra o ato. É isso que a súmula 266 está querendo mostrar para mim, para você. Fui claro, gente? Deu para entender? Essa é a ideia. Então, é sempre assim? Eu posso entender isso como uma aula absoluta? Não. Em regra geral, as leis, elas estão inseridas no âmbito da abstração. Então, a lei em sentido abstrato, a lei do lato senso. Mas existem leis que apresentam de imediato o efeito concreto. Não abstrato, mas concreto. Ela, por si só, já se mostra como ato. Hum, ato confundiu. Você vai ter que ir lá no direito administrativo um pouquinho. Lembra quando o teu professor conversa contigo sobre o decreto autônomo? Aquele ato presidencial, aquele decreto do presidente que substitui a lei? O presidente vai mexer na organização da administração, vai mexer no funcionamento da administração, sem que isso aumente despesa? Nem crie... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo, este ano, cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da LAConcurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria, Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. Dez parcelas de R$ 35,00, oficial técnico e administração online, R$ 10,45, técnico de informagem, R$ 10,50 e apoio jurídico, R$ 10,50. Detalhe, esses cursos, nossos online, não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é a gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas dá apto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. nós temos aí, conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23,9, vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23,9, paga R$ 10,70. Após o dia 23,9, paga R$ 10,120. E o início da turma começa no dia 4,10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, está certo? O nosso produto máster aqui que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial. Onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumpri, o cara que assisti a esse curso, participar. Cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem. E ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos! Então, vem estudar conosco. Então, vem estudar conosco. Então, vem estudar conosco.